Na hora de realizar uma intubação orotraqueal, é muito importante que a escolha de tubos em adultos seja feita previamente. Já deixa separado lá os teus tubos que você pode usar na hora da intubação. Como é que faz essa escolha, Ítalo? Galera, se for homem, deixa um 8, porque provavelmente é o que você vai usar. Mas lógico que você tem que estar na mão com um 7,5 e um 8,5, se caso seja necessário realizar a troca. Se for mulher, provavelmente você vai usar o 7,5, mas pelo mesmo motivo você vai deixar um 7 e um 8 na mão, se for necessário realizar a troca. Se liga nessa dica da Inject.